Olá, sou Cláudia Reynoso, sou terapeuta ocupacional, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para a gente falar sobre acessibilidade cultural e envelhecimento. Para aqueles que não podem ver a minha imagem, eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, cabelos na altura dos ombros, uso um vestido azul com mangas rendadas. Então, quando a gente fala de acessibilidade cultural e envelhecimento, a gente está falando de algumas atitudes em prol de incluir as pessoas idosas na vida cultural. Algumas ações e algumas formas que vão favorecer que as pessoas idosas frequentem os espaços culturais das cidades. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, a primeira consideração a fazer é sobre o direito à cultura, que é um direito garantido a todos, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, todas as pessoas, independentemente de sua condição física, comunicacional, intelectual e também de sua idade, têm direito garantido a participar da vida cultural e usufruir de todos os espaços culturais da sua cidade. Então, essa é a primeira consideração que a gente deve fazer para falar desse nosso tema. E o que é acessibilidade cultural, então? A acessibilidade cultural se refere a um conjunto de medidas e adequações por parte dos espaços culturais, visando acolher todos os públicos e garantir a todos, todas as pessoas, o acesso à sua programação. Muitas dessas adequações estão previstas na lei e nas normas. Então, essas medidas envolvem adequações físicas, por exemplo, e outros recursos também. No caso, o uso de libras e legendagem para as pessoas surdas, o braile e audiodescrição para as pessoas cegas, e o uso de linguagem simplificada e de símbolos para as pessoas com deficiência intelectual. Embora essas medidas, elas sejam adotadas, a princípio, tendo em vista esses públicos, elas acabam beneficiando todas as pessoas, inclusive as pessoas idosas. Porque todos nós, a gente vai se beneficiar de uma rampa, uma mãe com carrinho de bebê vai se beneficiar da rampa, que a princípio foi pensada para aqueles que usam cadeira de rodas. Então, essas medidas, elas acabam sendo universais e atingem vários públicos, inclusive as pessoas idosas. Algumas pessoas idosas, elas apresentam dificuldades de audição, de visão, de locomoção, e essas condições, muitas vezes, estão relacionadas à idade. Então, quanto mais idade tiver a pessoa, pode ser que essas condições sejam agravadas com o envelhecimento, vamos dizer assim. No que se refere às pessoas idosas, as medidas de acessibilidade podem incluir as adequações físicas, que têm a ver com a eliminação de barreiras, com a sinalização dos degraus, dos desníveis no piso, a sinalização dos espaços instáveis, onde se ele se recostar, poderá cair, a disposição do mobiliário, de modo a também que naquele espaço estejam previstos poltronas, assentos para descanso, os pisos antiderrapantes. Então, todas essas medidas de ordem físicas, elas precisam ser pensadas também. Além dessas medidas, existem também as medidas de acessibilidade no nível comunicacional, que prevê o aumento das fontes nas letras dos folhetos informativos, o uso de cores com contraste melhor, a melhor fonte para aquele público, o espaçamento entre as linhas. Então, tudo isso precisa ser pensado e é também uma medida de acessibilidade. E aí, nesse caso, não de acessibilidade física, mas de acessibilidade comunicacional. As cores também são muito importantes. Uma coisa é você pensar num fundo branco com letras pretas, ou ao contrário, num fundo preto com letras brancas. Agora, pensem num fundo cinza com letras pretas, ou um fundo preto com letras cinzas. Então, isso tudo precisa ser previsto. Para o idoso, quanto maior for esse contraste, é melhor. Então, isso também é uma medida importante. Da mesma forma, os escritos nos espaços expositivos. Se eu tenho o título de uma obra, eu vou precisar que ela seja de uma fonte ampliada, o volume dos fones de ouvido e tal. Então, tudo isso precisa ser pensado e se refere a medidas de acessibilidade comunicacional. Além da acessibilidade comunicacional, tem uma outra forma de acessibilidade, a chamada acessibilidade atitudinal, que inclui a forma de se relacionar com a pessoa idosa. Por exemplo, é desejável que a equipe de mediação, ou a equipe que trabalha ali naquele determinado espaço, fale de frente para a pessoa idosa, se utilize de frases objetivas, evitando o uso de termos técnicos. E quando for se utilizar de termos técnicos, é importante dizer o significado de uma forma que a pessoa compreenda aquilo. Mediações muito longas, explicações que gastam muito tempo, elas devem ser resumidas e simplificadas. E outra coisa muito importante, deve-se evitar a infantilização da pessoa idosa. Chamá-la no diminutivo, usar os termos como vovozinho ou senhorinha, coisas do tipo. Isso é muito ruim, então o ideal é perguntar o nome, se referir à pessoa pelo nome. Um aspecto também a ser considerado é que muitas pessoas idosas são trabalhadoras importantes no âmbito da cultura. São vários os atores, os cantores, pintores, escritores, poetas. Tem mais de 60 anos. E é preciso que elas se sintam também representadas nos espaços difusores da cultura. No nível internacional, algumas iniciativas nesse sentido já estão sendo tomadas. Por exemplo, alguns museus já se adiantaram nessa questão e contratam pessoas idosas para suas equipes como mediadores. aqui no Brasil também a gente tem essas iniciativas. E isso é muito importante porque essas pessoas elas também contribuem com a sua visão sobre como adequar aquele espaço, sobre como vai simplificar as informações. Então, a partir da própria experiência, elas contribuem para melhorar o acesso daquele espaço às pessoas idosas. Então, essa é uma iniciativa muito importante, que se contrate também pessoas idosas para trabalharem nos espaços difusores da cultura. Isso tem a ver com a representatividade. Se a pessoa se sente representada naquele espaço, então a tendência é que ela volte, que ela vá frequentar mais determinado lugar. Fora essas iniciativas por parte das próprias instituições de difusão da cultura, dos espaços culturais, as iniciativas no âmbito das políticas públicas e no âmbito do Estado, elas também são de muita importância. Então, as garantias legais, elas têm um papel relevante nessa relação das pessoas idosas com a cultura, porque eu estou falando aqui da questão, por exemplo, da gratuidade, da gratuidade dos ingressos ou então do benefício da meia entrada, que esse é um benefício que é garantido às pessoas idosas desde 2003, através do Estatuto do Idoso. Essa é uma grande conquista e isso contribui sobre maneira para a frequência aos espaços culturais. Para muitos, até o benefício da meia entrada ainda é elevado, o custo da meia entrada ainda é elevado em alguns casos. Então, a gente precisa ter atenção também à questão do preço dos ingressos. Mas, sem dúvida, essa é uma iniciativa importante no âmbito das políticas públicas. Então, qualquer show, cinema, teatro, espetáculo de diversa natureza, existe o benefício da meia entrada para os idosos, quando não a gratuidade. Uma questão importante também é a gratuidade do transporte, porque, em geral, os espaços culturais, eles ficam localizados nas regiões centrais ou mais nobres, mais valorizadas da cidade. E muitas vezes longe do local de moradia da maioria das pessoas idosas. Então, ter o benefício do transporte também é uma garantia importante. Também tem a ver com essa frequência. Então, a gente começa a ampliar o tema para além da questão dos espaços, já para ir para pensar nas políticas públicas. Por isso que é importante também todo o acompanhamento disso pelos mecanismos de controle, pelo conselho de direitos das pessoas idosas. Então, isso está, de certa forma, articulado. Apesar dessas garantias legais, o que a gente observa ainda é uma pouca frequência das pessoas idosas aos espaços culturais. A gente ainda vê, e a literatura também mostra, os estudos também mostram, que as pessoas idosas elas frequentam menos os espaços culturais do que as pessoas em outras faixas etárias. Apesar de, de repente, a princípio, a gente pensar que tem mais tempo livre pela questão da aposentadoria, mas não é bem assim. Então, outras iniciativas também, por parte dos governos, elas acabam por reforçarem essa questão do benefício. Algumas cidades têm o selo de cidade amiga da pessoa idosa, que por reunirem uma série de pré-requisitos que falam em prol da população idosa. Então, existem esses selos e vários são os selos. De certa forma, essa atenção das cidades para as questões do envelhecimento, elas são muito importantes também, porque elas vão valorizar a pauta, a pessoa idosa, e aí, portanto, as ações intersetoriais, que envolvem a saúde, a cultura, o transporte, a habitação. Alguns aspectos relacionados à cidade também acabam tendo a ver com o nosso tema, porque as cidades precisam ser acessíveis como um todo. Para que você pense em acessibilidade cultural, você também tem que pensar, precisa pensar no direito à cidade, na questão da pessoa idosa poder circular pela cidade. A questão da mobilidade, da qualidade do transporte. Então, essa questão não está desarticulada da questão da acessibilidade cultural também, porque sem o transporte não se chega nos espaços. É preciso cuidar da acessibilidade do entorno também. Então, além do... Não adianta o espaço cultural ser acessível se, do ponto de ônibus ou da estação do metrô mais perto até o espaço em si, você tem obstáculos. Você tem... Eu estou falando não só das barreiras físicas, mas, por exemplo, você tem má iluminação, você tem riscos, ausência de policiamento, por exemplo. Então, isso tudo acaba também interferindo. Acaba interferindo na predisposição da pessoa idosa ir até o espaço, ou querer ir, ou desejar ir, planejar ir. Isso tudo influi. então é uma luta por condições mais acessíveis. É uma luta mais ampla do que só as medidas de acessibilidade em si. Algumas pessoas idosas elas se sentem desencorajadas a sair após determinado horário, ou chegar em casa após determinado horário. Então, isso tudo faz parte também da nossa análise. Também alguns desafios são enfrentados no âmbito das famílias. Por exemplo, algumas famílias elas têm uma visão que a pessoa idosa ela está ali para apoio. então é aquela pessoa que sempre fica em casa esperando chegar uma encomenda ou então que cuida dos netos que leva o carro e pega na oficina, por exemplo. Então, de certa maneira, a pessoa idosa ela perde o protagonismo da sua vida para viver em função dos familiares. Isso acontece muito e é uma coisa que a gente precisa ter mais atenção porque a pessoa deixa de fazer coisas que ela gostaria para ficar em função da família. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque tira o protagonismo porque e isso vai sendo naturalizado. Isso vai sendo naturalizado de uma forma que a própria pessoa idosa também introjeta isso e aí se afasta daqueles objetivos de ser quem ela realmente gostaria de ser. isso é uma questão que a gente precisa pensar as gerações mais jovens precisam pensar e de certa maneira se colocar um pouco no lugar daquela pessoa do seu avô do seu pai a depender da idade então eu acho que é uma reflexão importante para que as famílias façam outro aspecto que vai favorecer que a pessoa idosa se inclua aí na vida cultural das suas cidades é a própria participação em coletivos participar de um coletivo de idosos por exemplo que coletivos eu estou falando de um grupo de convivência de uma até por exemplo das academias da saúde então possibilidades de contatos interpessoais onde ali se formam relações que nada impede de que ali através daquele grupo possam ser pensadas em algumas saídas em alguns passeios então e as próprias próprias coletivas também fazem essas visitas aos espaços né ah vão ao teatro vão a uma exposição vão ao cinema então quanto mais a pessoa participa coletivamente mais ela tende a se incluir na vida da cidade na vida comunitária e isso para a pessoa idosa é muito importante e fundamental então qualquer oportunidade de se incluir nessa vida coletiva é muito importante então a gente viu um pouco que esse tema ele é articulado às questões maiores né não não se limita àquelas estratégias de acessibilidade que eu falei no início mas está articulado a uma demanda maior né para finalizar eu destaco a necessidade das boas experiências culturais porque se a pessoa vai a uma vez a um determinado lugar e lá se sente bem ela vai voltar e aí ela vai começar a ir em outro lugar parecido e assim ela vai diversificando e alargando o seu rol de opções até incluir isso na sua rotina então a pessoa idosa passa a incluir o mundo cultural na sua rotina e isso transforma isso transforma a vida da pessoa isso tem um componente transformador importante e ela vai ali ampliando o seu repertório o que tem a ver com a sua qualidade de vida com a sua motivação com a sua autoestima então de fato a inclusão na vida cultural da cidade é realmente transformadora para a pessoa idosa então obrigada essa foi uma introdução sobre o tema são aspectos muito amplos sobre os quais a gente pode se aprofundar então eu deixo aqui o meu contato que meu e-mail né claudiareinosos73 arroba gmail.com e obrigada